Um olhar atento para as calçadas de Belém mostra um problema comum na cidade O descarte de lixo irregular Do caroço de açaí aos papéis e plásticos O cenário desolador ficou ainda pior com a chegada da pandemia É que as máscaras tão necessárias para a proteção contra a covid-19 Quando não servem mais, terminam assim Descartadas de qualquer jeito A gente vê muito, muito lixo jogado, espalhado O pessoal não tem cuidado de condicionar direito Aí o cachorro vem, abre, espalha Minha rua é só lixo e eu não tenho condição de entrar pela rua Um levantamento do Instituto Acatu mostra que do início da pandemia para cá Já foram jogadas no Brasil mais de 12 bilhões de máscaras A média de decomposição de cada uma delas pode chegar a até 500 anos Além dos impactos ambientais que a situação pode causar O descarte incorreto é um perigo para a saúde pública Já que elas podem estar contaminadas Em tempos de pandemia, a máscara é uma grande aliada de todos nós Porém, do ponto de vista ambiental Ela pode se tornar uma grande vilã Caso não seja descartada corretamente Porque ela pode afetar solo, água Inclusive outras pessoas que tenham contato com esse material Que pode estar contaminado devido a uma grande carga viral envolvida Conscientizar a população sobre o destino correto das máscaras É tão importante quanto o fim da pandemia Afinal de contas, elas continuam a ser produzidas em larga escala Segundo a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho O setor abastece o mercado com 50 milhões de máscaras descartáveis por mês O descarte adequado, qual seria? O primeiro ponto seria cortar os elásticos Porque existem vários relatos de animais que acabam ficando presos nos elásticos Fazer o descarte em sacos plásticos Ou em sacos de papel mesmo, seria até melhor Vedar bem com uma devida identificação Pode deixar escrito ali, máscara usada Porque isso vai servir de alerta para os agentes da limpeza urbana Sobre o material que está ali dentro Que pode ter uma carga viral, que pode estar contaminada E aí